Essas notícias das barragens me afetaram porque, primeiro pelas mortes que aconteceu, isso afeta a gente diretamente, mesmo que não é um parente, né? É uma coisa muito triste. E também pela questão que já teve aqui em Mariana, então a gente volta todas as notícias que aconteceu em Brumadinho, aconteceu em Mariana, a gente lembra como que foi na época que aconteceu aqui, a questão também econômica que afeta, não é só a perda também de um ente querido, mas também a questão financeira, porque toda uma economia que gera em torno da mineração é afetada com isso. Então, assim, é uma notícia que a gente sente muito triste e também uma insegurança, né? Do que vai acontecer agora depois de tudo isso que aconteceu.